Acidentes estranhos, mortes sem explicações, alguns clássicos do terror foram amaldiçoados por trás das câmeras. É aquela história clássica. Os filmes de terror não assustam só quem vai ao cinema vê-los não. Em muitas das grandes produções que envolvem tramas sobre espíritos e demônios, por exemplo, coisas bizarras e até mortes aconteceram nos sets de filmagens. Quer ver algumas das maldições mais aterrorizantes dos bastidores dos filmes de terror? Então vem comigo e vamos conhecer as maldições dos sets de gravação dos filmes de terror. O EXORCISTA Vocês não acharam que o filme ia mexer com o demônio sem ter que lidar com as consequências, não é mesmo? Conhecido como o longa mais amaldiçoado da história, ele conta com histórias aterrorizantes dos bastidores. Só pra você ter uma ideia, nove mortes aconteceram com membros do elenco e da equipe. O personagem de Jack McGoran, por exemplo, é o primeiro a morrer no filme, caindo em uma escadaria. Em uma semana após gravar o seu papel, o ator morreu mesmo, vítima de uma pneumonia. Além dele, o homem que refrigerava o quarto onde aconteceram as cenas de possessão faleceu sem explicações e um vigia que cuidava do set foi morto a tiros durante a madrugada. Outro susto rolou quando o set todo pegou fogo. Adivinha qual foi o único cômodo que não foi atingido pelo incêndio? Isso mesmo, o quarto de Regan, a garota que era possuída. Medo. Entre outras tragédias, um carpinteiro responsável pelo cenário cortou o dedão do pé, enquanto o outro perdeu o polegar. A esposa de um dos assistentes de câmera sofreu um aborto espontâneo quando estava grávida e o ator Max Von Shadow, que fazia o Padre Merwin, perdeu o irmão assim que começou a gravar a sua participação. Tudo isso é azar? Achamos que não. O bebê de Rosemary No longa dirigido por Roman Polanski, uma mulher grávida descobre que o seu marido fez um pacto com um grupo satanista e que o bebê que estava em sua barriga era, na verdade, filho do próprio Satã. Pouco após o lançamento do filme, o produtor William Castle foi internado por falência renal. Quem estava no hospital com ele garante que o ouviu dizendo as palavras, solte esta faca. Uma alusão a uma das cenas do filme. No mesmo dia, o compositor do longa Christoph Comeda morreu por causa de um coágulo no cérebro, coisa que também acontece com um dos personagens do longa. Um ano depois da estreia, Sharon Tato, a esposa do diretor, foi morta pela família Mason, que fazia parte de uma seita que assassinou muitas pessoas nos Estados Unidos. Detalhe, ela também estava grávida. Invocação do mal Se o filme já é tenso, imagina o 7. O longa, baseado nas anotações do casal real de demonólogos, Ed e Lohan Warren, conta a história de uma família que tem um encontro com uma força sobrenatural em sua própria casa, que adivinha só, é nova. Diz a lenda que a verdadeira família Perron, que inspirou os personagens do filme, foi visitar o set de filmagens quando um vendaval aconteceu do nada sobre eles. Caroline, a mãe que tinha ficado sozinha em casa, acabou passando mal e sendo levada para o hospital no mesmo momento em que o fenômeno aconteceu. Para completar as notícias tensas, a atriz Vera Famiga, que interpreta a Lohane, jura que viu as marcas de arranhão surgirem na tela do seu laptop enquanto ela lia o roteiro. Mais tarde, as mesmas marcas apareceram em sua perna. Annabelle Aí veio um spin-off de Invocação do mal Annabelle, o filme sobre a boneca possuída. E eis que a marca dos arranhões que apareceram para Vera Farminga no outro longa voltaram a surgir, desta vez na janela da casa onde rolaram as filmagens. De acordo com o produtor Peter Safran, uma luminária caiu do nada em cima da cabeça de um zelador que estava no set. Detalhe, no filme, um zelador era morto naquele mesmo local. Só para garantir, a equipe mandou um padre benzer os sets dos dois filmes sobre a boneca. Melhor, né? A profecia No filme de 1976, um casal acaba adotando o anticristo sem saber e, conforme a criança vai crescendo, mortes bizarras começam a acontecer em volta deles. O tema tenso rendeu várias histórias bizarras no set. Uma delas foi que dois membros da equipe estavam viajando em aviões diferentes para o local onde começariam as gravações quando as aeronaves foram atingidas por raios. Ninguém morreu, mas já pensou o susto? Além disso, em outro momento, a equipe deveria pegar um voo, mas acabou cancelando as passagens de última hora. Mais tarde, eles descobriram que o avião que deveriam pegar caiu e todos os passageiros morreram. Em meio a muitos boatos, dizem que os cachorros usados nos filmes se descontrolaram e atacaram seus treinadores. O mais surreal foi o que rolou com John Richardson, o coordenador de efeitos especiais. Ele foi responsável por fazer a cena em que um fotógrafo é decapitado dentro de um carro. Após o trabalho em A Profecia, ele e sua assistente, Liz Moore, estavam viajando juntos quando bateram o veículo. E ela teve o seu corpo cortado no meio por uma roda que se desprendeu do carro. Acidente muito parecido com o do filme. Ao sair do veículo, John ainda jura que viu uma placa que dizia, Cidade de Momens, a 66,6 quilômetros. O título original do longa é The Homem. Horror em Amityville. Você sabe que o negócio vai ser tenso quando os rolos começam antes mesmo das gravações, né? Em 2005, um remake do clássico de terror foi feito e pouco antes da produção ser iniciada, um corpo foi encontrado submerso nas redondezas do set. Diz Ryan Reynolds que, além disso, ele acordava todas as noites por volta das 13h15, o mesmo horário em que forças demoníacas despertavam seu personagem no filme. Que medo! Poltergeist. Reza a lenda que a equipe que trabalhou nos três primeiros filmes da franquia Poltergeist nos anos 80, usou esqueletos de verdade para algumas cenas. E que os espíritos donos desses ossos não teriam ficado nada felizes com a atitude. Por isso decidiram jogar umas maldições brabas na galera. É que muitas coisas aconteceram durante as filmagens da saga. A pior delas foi a morte da atriz Dominique Dune, que fazia a irmã mais velha da protagonista Carol no primeiro filme. A garota tinha um relacionamento turbulento com John Thomas Sweeney, dono de uma casa noturna, e que quando tentou terminar o namoro, o cara surtou e a estrangulou. Dizem que para abafar o barulho do crime, ele colocou a trilha sonora de Poltergeist para tocar. Tenso. Além dela, outras três mortes aconteceram durante o período das filmagens da trilogia. O ator Julian Beck morreu de câncer de intestino um pouco antes da estreia da sequência de Poltergeist chegar aos cinemas. Will Thompson, que chegou até fazer uma limpeza espiritual nos bastidores, não resistiu a uma cirurgia que fez após a estreia de Poltergeist 2. Já a garotinha Helter ou Horky, que fazia a protagonista, morreu aos 12 anos após uma estranha infecção causada por uma obstrução intestinal, pouco antes de Poltergeist 3 passar nas telonas. Os atores que sobreviveram contam até hoje que outras manifestações bizarras aconteciam nos sets. Joubeth Williams, por exemplo, jura que, sempre que chegava no quarto de seu hotel após as gravações, os quadros das paredes estavam tortos. Ah, e lembra da cena em que o garotinho Hobbie é enforcado por um palhaço de brinquedo? Ao gravar aquele take, o ator Oliver Hobbins foi salvo por pouco pela equipe, pois o brinquedo se enroscou em seu pescoço e ele estava se sufocando de verdade. E aí, qual delas você achou mais assustadora? Será que os acidentes ocorridos têm relação com as filmagens ou foi mera coincidência? Deixe a sua opinião nos comentários. Se gostou do nosso vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal ativando todas as notificações. E eu te espero em nossa próxima história! Transcrição e Legendas Pedro Negri